E representantes de católicos, budistas, evangélicos e espíritas participam agora à tarde de um debate sobre a intolerância religiosa. Vai ser na Catedral de Santo Antônio, na Avenida Governador Leonel Brizola, em Caxias. Além das lideranças religiosas, também foram convidados jornalistas, representantes da Secretaria de Educação e do Conselho Tutelar e ainda da OAB.